Tubarão, te amo Falcão, te amo Olha, tubarão, você acha que pode me causar medo? Ó, eu trouxe pra vocês Ai, seus tubarões bobões Eu não tenho medo de tubarão Ai, ai Tubarão, te amo Tá cheio de tubarão embaixo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, pelas barbas do profeta Oi, mulher Hulk Toma Toma essa Toma essa Puxi, caiu Toma Jogamos outros tubarões, meu filho Isso foi muito legal Que loucura, a gente derrubou aquela maluca Ela caiu Ei Ah, a mulher tá ali, maluca Corre 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 Desculpa, eu tava brincando Eu tava brincando Desculpa, desculpa Cuidado Filho, pega o McQueen Entra no McQueen, entra no McQueen Vai, 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 vai Toma aqui, ó Ah, papai Ai, droga Eu explodiu o McQueen Ah, o McQueen foi de ralo Sai daqui, seu maluco Assustada Corre Corre Eu, sua maluca assustada Vocês me empurraram para os tubarões Só porque eu estava falando que eu não tinha medo deles Mas eu me cago de medo Ah, Juke, Juke Eu posso te ajudar a pegar meu pai Sobe na morta, sobe na morta Não, não, eu vou fugir dos dois, seus malucos Eu vou acabar com você, ô minha filha Ah, bebê Você dirige muito mal Uhul Vamos, Juke Yeah Cadê o papai? Cadê o papai? Ah, perdemos ele Não, 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 não Eu vou acabar com ele quando eu ver ele Bebê, olha só Eu também tô muito chateada com você Você não pode ficar aí seguindo os exemplos do seu pai Olha só Água morta Claro, eu sei Água mole em pedra dura Eu, meu pai, eu vou arrebentar Será que eu posso confiar em você ou você também tá me trollando? Com certeza, sobe na morta aí que eu vou te mostrar onde meu pai tá Então vamos Aqui, filha da mãe Yeah Boa, filho Enganou certinho ela Nunca Eu vou acabar com você aí Figas, 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 figas Figas, figas, figas Eu me rendo, eu me rendo Olha só Nós te jogamos pros tubarões e você foi devorada Só que como é que você conseguiu sair da barriga de um super tubarão tigre? Conte pra gente Hum, é porque eu sou a Shihook Eu sou muito forte Não, mas pera aí, primeiro, tu tira essa bazuca sem bala Do teu score Pronto, tá, olha só Mais respeito e menos confiança, entendeu Mulher Hulk, era só uma trollagenzinha Eu não gostei dessa trollagenzinha Mas olha, bem, tudo bem Eu perdoo vocês, porque eu tenho um coração muito bom Eu achei que você era uma água viva por cerve... Uma alga por cerveja E tubarão tem que virar vegetariano Daí eu tentei te dar pra eles comerem Exatamente A gente tá querendo transformar o mundo num lugar melhor Ao invés dos tubarões pegarem carne Eles vão pegar vegetais Então a gente achou que era você, entendeu Me desculpe, Pipoquete O quê? Você não é fã da MC Pipoquinha? Não, 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 não Mas olha só, eu perdoo vocês, tá bom Pode ficar tranquilo, porque eu não sou uma pessoa vingativa E é isso Ai, então tá fã Tubarão, te amo Falcão, te amo Vamos só pra casa Vamos pra casa agora Tchau, tchau, galerinha Tchau, minha princesa Filho, olha só Vou te contar um segredo O que que você vai vir na... Ai, que plantinha linda Vai, papai, conta Essa mulher não tá estranha, tu acredita mesmo nessa historinha de boi dormir que ela tá falando ali Que vai perdoar a gente que não é vingativa, que não sei o que lá das contas Eu acho que ela não vai perdoar e nós deveríamos fazer uma armadilha pra ela Filho, eu já tive mais nada Oi, mulher Hulk Oi Vai, filho, vai, filho, vai, filho, vai, filho, vai, filho Volta Você tá encrencada, mulher Hulk Você vai cair no mar de tubarões agora Não, não vai ser, você vai deixar de pé doer e você vai fazer isso de novo Ah, chegamos aqui na casa Que alívio, e você me trouxe pra minha casa Eu vou chamar, vocês iam me trouxer novamente Não, 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 não é nada, é nossa Nossa casa, pelo menos agora é nossa Hum, não tá bom, eu deixo vocês ficarem muito tempo Só bem, papai Eu tô bugado aqui, filho Ai, papai, eu preciso te arrumar Ai, eu tô pulando a costa Ai Pronto, filho, tô aqui Tá, olha só Agora me solta Eu não vou, ó, você tá vendo dentro dessa piscina aqui, dá uma olhadinha Vou virar pra trás Gente, olha, eu só quero falar uma coisa Eu quero agradecer a vocês, que vocês não vão mais me trolar Porque eu tenho muito medo de tubarão Muito mesmo Dá uma olhadinha ali dentro Isso, olha o tubarão, olha ali Não, não, não vai ser, eu vou dar mais medo Obrigada Filho, você vai querer que eu jogue essa lambisgoia ali dentro, filho Calma aí, a gente poderia fazer umas perguntas pra ela Se ela perder, ela cai pros tubarões Não, eu não vou responder Então por que que você se transformou em uma vilã e tava assaltando um banco junto com o Coringa? O Pedro, como é? Você descobriu isso? Mas eu me arrependi, eu me arrependi muito Kawaii Top Guider me adicionou agora no grupo do WhatsApp Agora olha só Não faz isso Até o irmão, até o irmão tá lá É a sua última chance de se redimir Tá bom, tá bom Eu prometo Você quer ou não quer namorar comigo? Peraí Canta uma música da galinha pintadinha É, canta A música da galinha pintadinha Não dá no careijão A galinha pintadinha Pode sonhar Por dançar e aí o belo mal e so... O quê? Muito bom, muito bom Mas aqui me ardei, por favor Agora eu sou o meu Cancer-PER вас e você vai cair na sua espécie Ahle, meu Renato Não me sobe Olha o que eu sei que bosta Papai Tá ocupado aí com o Charles Filho, vamos sair daqui Fazendo super manobras de moto Será que ela dessa vez Ela ficou realmente dentro da piscina Forever and ever and ever And ever and ever Again? I don't know Ela tá andando ali Olha lá Espiona Aparecendo um homem aranha Ela tá fazendo um barco Parco feminino Ela tá fazendo um barco feminino Eu vou pegar vocês Ah, eu caí na trava Não tem como Eu vou fazer uma mágica Que eu aprendi com o Coringa Cadê vocês? Papai, eu saio de ralo Vambora Ei, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I'll let them robe for you Yes tin I'm going to act I'll see you next week 3 какие Baker Eu 일이 Eu Eu